Hoje é um dia muito especial para mim, eu estou aqui na casa da minha Dinda, a Alicinha, que é minha madrinha de casamento, que a gente conseguiu reunir amigas e comemorar um dia muito especial, um dia do chá de fraldas da minha tão sonhada filha Maria, em homenagem a minha mãe. Hoje o rosa, o violeta, eu falo que é a cor da transmutação, a cor da pureza, do amor. E um dos propósitos que eu fiz com minhas amigas, eu falei, olha, não tragam presente para a Maria, eu quero que vocês tragam fraldas de leite, que eu quero doar para quem precisa. Então eu vou doar essas fraldas, esse leite para uma instituição do Lar da Criança, lá em Campinas. Eu preciso contar esse fato curioso, teria que trazer algumas fraldas, claro, com o maior prazer, né? E aí eu não entendo, então eu cheguei num lugar aí para comprar e eu perguntei na fila, alguém aqui é mamãe, por favor, essa fralda é maravilhosa? Aí a pessoa falou, não pode levar que é muito boa. Então é isso, é participar de um chá de bebê e principalmente a Vina, que eu admiro muito, a gente se adora, é muito importante. A minha alegria por estar aqui hoje é por poder compartilhar com ela um sonho, que é a gravidez da Maria. Ela queria muito ter uma menina, claro que ela é super feliz de ter os meninos e tudo, mas é especial para uma mulher ter uma menina e eu acompanhei a felicidade dela quando ela estava descobrindo ainda que estava grávida, não sabia se era menina, quando descobriu que era menina e agora eu estou aqui prestes a comemorar com ela a chegada da Maria. Eu acho que ela é iluminada em todos os sentidos, a gente sempre tem uns papos gostosos, ela é muito especial e eu acho que a chegada da Maria só vai iluminar ainda mais essa vida já gostosa. Parabéns para você, Virna, você quis tanto essa Maria, eu sei muito bem das suas conquistas e do quanto você quis buscar essa terceira gravidez, na verdade, você já tem um filhão enorme. E olha, eu aqui com o Vy, Vy, você quer ter um irmãozinho, uma irmãzinha? Eu não quero. Hã? Eu não quero. Não quer. Ele não quer, por que você não quer? Porque eu tenho naninha. Hã? Eu tenho naninha. Você quer sua naninha? É. Então vai buscar sua naninha, cadê? Eu não quero. Ih, Vitória está invocado hoje. Mas enfim, estou aqui para te deixar esse beijo, para dizer parabéns, para dizer que eu te adoro, sou sua amiga, porque deve é, até é debaixo d'água. Aquele beijo para você, manda um beijo para a tia Virna. Não, tira a chupeta e manda direito. Aí. Daqui a pouquinho a Maria está chegando, eu estou com 36 semanas, no máximo em 4 semanas. Todos nós vamos ver a cara da minha tão sonhada princesa. Tchau.